Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu vou mostrar um vídeo pra vocês, aliás, dois vídeos, né? Um da deputada federal Carla Zambelli e o outro da Andréa Sadi, da Globo News, porque viralizou na internet a reação da Andréa Sadi e do Otávio Guedes em relação à nota emitida por Carla Zambelli pra justificar os áudios que foram divulgados pela defesa de Walter Delgatti Neto, pelo doutor Ariovaldo Moreira, que incrimina o Zambelli. Eu pergunto quando é que Zambelli vai pra cadeia. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Vai sair o áudio aqui, olha, pra vocês ouvirem. Ouçam só esse áudio que o Delgatti divulgou. Veja só. O Walter não aparece nenhum endereço de Brasília, né? O sábado endereço tá aqui de Brasília. Não, não pode ser, porque o quadro é prédio. Ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Mas provavelmente deve estar nos arquivos do STF, como casa, tipo, funcional, entendeu? Nesse áudio aí que vocês ouviram, da deputada federal Carla Zambelli, ela teria feito esses pedidos em novembro do ano passado. Novembro do ano passado, depois da eleição de 2022. Lembrando que essa senhora enfrenta um processo no Tribunal Regional Eleitoral, viu? Segundo o doutor Ariovaldo, tá aqui no UOL. Delgatti relatou que os pedidos foram feitos em dois áudios enviados a ele. O advogado disse que os arquivos serão enviados à Polícia Federal nos próximos dias. Deixa eu me ajustar aqui. Lembrando, viu? Eu queria lembrar vocês que a Zambelli teve busca e apreensão. O celular dela tá com a Polícia Federal. Aí eu vou mostrar agora o trecho aqui pra vocês. É do momento em que a Andréa Sadi, é só um trechozinho, divulga a nota da Zambelli e a Zambelli diz que com certeza não conversou nada ilícito. O Otávio Guedes não se aguentou e começou a rir. E a Andréa Sadi também. Todo mundo mangando da Zambelli. Quando é que vocês vão caçar essa senhora? Olha aí o que a Andréa Sadi disse. Eu queria trazer aqui o que ela disse, procurada pela reportagem. Zambelli disse que mesmo após ouvir os áudios e ver o print das mensagens, ela não se lembra do contexto da conversa. E que, abre aspas, certamente não era nada ilícito. Fecha aspas. Não. A parlamentar disse ainda que não tem como verificar o contexto da conversa porque o seu celular foi apreendido pela PF. E afirmou também que contratou o Delgat para cuidar de suas redes sociais e seu site. Lembrando a vocês que o nome do ministro Alexandre de Moraes não foi citado explicitamente nos áudios. Mas Delgat afirma que o alvo era o Moraes. O Alexandre de Moraes. Um dos que salvaram a democracia do nosso país. E o caso da BIM, pegando aqui a deixa desse vídeo, eu queria lembrar que quem está na mira do Moraes é o Alexandre Ramagem, viu? Ex-delegado da Polícia Federal, atualmente na Câmara dos Deputados. Vocês não duvidem não. A PF está em cima e vai descobrir tudo. Um procurador lá de Minas Gerais disse que desde março estava pedindo informações sobre esse equipamento israelense que foi obtido pela BIM. E a BIM simplesmente ignorava. Já tem um processo lá em Minas Gerais. Aí o procurador vai pedir aqui à Polícia Federal o compartilhamento das provas. Forte abraço a todos vocês. Zambele caçada e presa. Quem concorda, curte o vídeo, comente, compartilhe. Forte abraço. Até outra oportunidade.